Procurei Por que te mostrei Quem eu sou A minha verdade Alex Gramazões Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Alex Gravações Alex Gravações Alex Gravações O que eu mais quero é te amar na praia Diz Diz Eu te amo Bem na tua cara O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Até ver o relógio Tá comprando as horas Pra te ter aqui Comigo Traz de volta Meu sorriso Vem! O que eu mais quero É te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo Rocha Juliana Ah, 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 ah O que eu mais quero É te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo Bem na sua cara Aquele abraço, meu amigo Sérgio e toda a família Vá! Xô! O César do Natan Repertor atualizado Gostosinho, tá, meu amigo? Xê! O meu coração Tá perguntando Porta o Lunes Vem esse Aquele abraço, meu amigo Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas Pra te ter aqui Comigo Traz em volta O meu sorriso Deixa lá, deixa lá, deixa lá O que eu mais quero O que eu mais quero O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Dizer te amo Vem na tua cara Ah, 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 ah Vai! Xão! Bora, Hércules! Aquela Brasil, amigo! Pra quem tá sofrendo por amor aí, oi Olha a letra dessa música Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante Foi quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o que irritou Escolheu uma bebida Abre um sorriso e diz É hoje Chega um dação Com os balões De corações Escrito Amo de milhões Eu vejo o feio Daquele jeito Olhar de temorado E sem ter filho Diga lá! Eu engolindo choro Pra não aguar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Nesse mundo Ela pediu Ela pediu Com tanto lugar Com tanto lugar Com tanto lugar Eu engolindo choro pra não magoar Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava de se encontrar Pense numa situação, ruim demais Já não bastava de se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas junto Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente Acabou, vim! E tomará que ele te leve pra viajar Que faça amor contigo no banco onde estás Te leve pra jantar Chame! Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre Efe, onde você jurou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Foi mal aí, mas eu tenho um coração Não que você não seja uma tentação Mas desencosta a mão da minha mão Vai freando esse seu beijo Primeiro toma tempo, segura a emoção Quem tem você como amiga não precisa de inimiga, não Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo, mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse E eu beijasse Tudo certo Mas amiga de esminha eu não pego Mas amiga de esminha eu não pego E essa é a minha apaixonada Sucesso Luan Santana Na voz do Gostosinho Na voz do Gostosinho Não precisa de inimiga, não Não precisa de inimiga, não Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo, mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse Me beijasse Me beijasse Me beijasse Tudo certo Tudo certo Mas amiga de esminha eu não pego Mas amiga de esminha eu não pego Menos de um mês solteiro Cheio de contatos Passando de boca em boca De corpo em corpo De quarto em quarto Todas muito fácil Faltava aquela que falava Não na minha cara Que não me obedecia Aquela que mandava Mal sabia ela Quanto mais batia Mais me consertava Quanto mais fugia Mais me insegurava Me insegurou Seu jeito de fazer amor Me insegurou Fez a cama O povo subiu Deu show De sedução Mirou no quarto de motel E acertou Meu coração Me insegurou Seu jeito de fazer amor Me insegurou Fez a cama O povo subiu Deu show De sedução Mirou no quarto de motel E acertou Meu coração Me insegurou E a galera do São Clube Obrigado pelo carinho Tamo junto Doce Exército do Léo Chaves E Gustavo Lima Vem! É tão difícil Meio solteiro Cheio de contatos Passando de boca em boca De corpo em corpo De quarto em quarto Todas muito fácil Me insegurou Faltava aquela que falava Não me obedecia Aquela que mandava Qual sabia ela Quanto mais batia Mais me consertava Quanto mais fugia Mais me segurava Me insegurou Me insegurou Seu jeito de fazer amor Me insegurou Fez a cama O povo subiu Deu show De sedução Mirou no quarto de motel E acertou Meu coração Me insegurou Seu jeito de fazer amor Me insegurou Fez a cama O povo subiu Deu show De sedução Mirou no quarto de motel E acertou Meu coração Me insegurou A gente acabou De fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais Que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viagem é seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo E o vazio vem Eu vou pros braços De outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito troca Eu sou dependente Sou dependente Sucesso do embaixador Gustavo Lima Minas Telecom A minha internet de qualidade Não posso negar Que viagem é teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo E o vazio vem Eu vou pros braços De outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente Sou dependente Eu sei que vai do errado E eu sei que vai do Rutte Eu sei que vai do Elle É ela que vai do Se sewema Eu sei que vai do E eu sei que vai do Eu sei que vai плох교 Pois é que vai do O céu está fechado escuro Me parece vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Vamos esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia peso E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me invadem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me invadem O céu está fechado escuro Me parece vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Vamos esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia peso E a chuva Deixa eu lhe Deixa eu lhe Deixa eu lhe Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade As lembranças que me invadem Chove, chuva, chove Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me invadem Por favor Oh, oh Oh, oh gebenciola Você tá presa numa prisão sem grades Quer ficar algemada com a saudade Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Na sua volta por cima eu já segui minha vida E você não se toca Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor, morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor, morreu Vai viver Me supere e aprende a perder Você tá presa numa prisão sem grades Quer ficar algemada com a saudade Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Na sua volta por cima eu já segui minha vida E você não se toca Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor, morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Faz esse favor pra você Aceita nosso amor, morreu Vai viver Me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Diga Mena da solteiro Tomando uísque Um dólar do seu dinheirinho Evita Evita Vem ouvir Pra querer cuidar da minha vida Não paga um coleto, nem me assoto nas vestidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de bozinho e tomei e foi no litrão Se eu pego o problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo Deixa, deixa Vai Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, só fome no chip Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, na marra do Deus que livre Boa, tchau, tchau, tchau Deus abençoe Aracaju, meu sergibro e a praia Até a próxima, que Deus recompense Por todo carinho, por todas as orações Obrigado, meu Jesus, meu pai, obrigado, Deus O Iapraim, o corretizado para honra e glória a Jesus Obrigado, minha galera, Deus abençoe Obrigado, minha galera, Deus abençoe Obrigado, minha galera, Deus abençoe Sei que a raiva bateu quando cê me viu batendo a porta Sei que cê tá com a razão e eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino e peço pra você voltar Como é que cê me aceita depois de revoar Sei que você nunca vai me perdoar Mas só me deixa desabafar Não me bloqueia Não me bloqueia Não me bloqueia Pra quem eu vou ligar quando beber Quem vai ler as merda que escrever Quem que vai ouvir eu me brilhar Se tu me bloqueia Não me bloqueia Não me bloqueia Não me bloqueia Não me bloqueia vidare Como é que eu termino e peço pra você voltar Como é que você me aceita depois de revoar Sei que você nunca vai me perdoar Mas só te peço e vai me deixar Não me bloqueia Não me bloqueia Pra quem eu vou ligar quando beber Quem vai ler as pedras e escrever Quem é que vai ouvir eu me humilhar Se tu me bloqueia Não me bloqueia Não me bloqueia Pra quem eu vou ligar quando beber Quem vai ler as pedras e escrever Quem é que vai ouvir eu me humilhar Se tu me bloqueia You make me move You make me dance You make my heart beat, beat super fast You lift me up, you make me laugh Baby, you're the best I ever had You're the best I ever had You're the best I ever had You're the best I... You're the best I... You're the best I ever had You make me move You make me dance You make my heart beat, beat super fast You make me move, you make me dance You make my heart beat me so fast You make me move, you make me dance You make me dance You make me dance You make my heart beat me super fast You lift me up, you make me laugh Baby, you're the best I ever had You're the best I ever had You're the best I ever had You're the best I, you're the best I, you're the best I, you're the best I, you're the, you're the, you're the, you're the, you're the best I ever had Tchau E essa agora vai pros casais apaixonados Aproveitem e se declarem Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Vem Pra quem tá acompanhado é bom hein É só dar um beijo na boca e a felicidade tá completa Aê meu amigo solteiro, raiz busca de rua Ouça a letra dessa música Pedi pra Deus Que ele me mandasse alguém Tão linda igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro E eu não esqueci Quando o seu olhar ficou com medo Eu confesso que entrevi Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem um bom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Vem apaixonado Neto Gravações Essa é pra beijar na boca e dizer que homem Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Deixa os solos apaixonados cantar agora com o velhinho Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Vou chamar ela Ai meu amor Eu te amo, chega a dar uma dor O velho do sorte Tripa do sorte Vamos apaixonado aí, bora coitete Acácio Cedes Era pra ser só uma picada Mas no meu guarda-roupa já tem a gaveta dela Eu tinha um lado da minha cama E as minhas caminhões da praia Ela viu o pijama Tão de repente, sem esperar Tão de repente, sem esperar Invadiu meu coração E já começou a durar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois já passa o meu cachorro Que é louco por ela também E a gente ficou A gente ficou, se envolvou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor A gente ficou, se envolvou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor Então de repente, sem esperar Já de meu coração E já começou a durar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois já passa o meu cachorro Que é louco por ela Diga aí, diga aí, vai E a gente ficou, se envolvou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor E a gente ficou, se envolvou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor Ao amor Vamos beber, vamos marcar o meu só tá começando Vamos beber, vamos marcar o meu só tá começando Se inscreva. Se inscreva.